Bem-vindos ao canal Procopio! Olá pessoal! Hoje venho mostrar a vocês um jogo chamado Magic Knight, onde você pode se tornar um cavaleiro e ter um dragão para te ajudar na batalha. Entre na batalha e lute com jogadores de todo o mundo. Use sua estratégia de combate e seja um vencedor. Jame seus amigos e defendam vilas e explorem o mundo juntos. Incrível, não é mesmo? Nem sempre dá para ficar jogando, né? Não tem problema, o jogo joga por você. Assim você continua a ganhar suas recompensas. Escolha vários heróis maneiros. Crie equipes e lute ao lado de seus amigos. Baixe Imagine Knight Dragon Arena na Play Store. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Saia daqui ou eu chamo os pais de vocês. Se você for質adinho, não é mesmo? Ei, menino! Você se machucou? É mudo? Qual é o seu nome? Jay! Meu nome é Agatha. Seus olhos são lindos. Quer ser meu amigo? Sério? Você é meu novo amiguinho. Depois disso... Nos tornamos melhores amigos. Yuri! Foi mal. Enfim, eu sou a Bianca. E ela é a May. Prazer, eu sou o Jay e ela é a Agatha. Ah, a propósito, amo Yuri. Agora vem, mulinha. Agatha, me fala logo. Não digo o final do filme. Quem mandou você dormir? Então eu vou assistir com outra amiga. Ah, então é assim? Vem pro fute, vem pro fute. Vem tranquilo. Ai, golpe baixo não vale não. Eu que faço as regras, baby. Vai ter volta. Quem mostra a língua pede beijo. Então bora fechar, Agatha. É, tô atrapalhando. Ah, claro que não. Oi, Jay. Oi, Bianca. Bem, eu tava pensando em... Pelo visto, conheci o meu herói. Bom, tô indo pro meu lugar. Ei, Jay. Vamos almoçar junto? Ah. Vem, vamos. Hum? Jay. Me trocou na cara dura. Tá, tudo bem? Pergunta pra Bianca. Ah, o que que a Bi tem a ver com isso? Bi! Agora vai lá. Fica com ela. Eu não vou, não. Não. Vai ficar com ela, vai. Eu vou ficar com você. Não, grita comigo. Agora vem cá. Me larga, Jay. Jay, a gente tem aula. Hum, eu quero ir pra cá. Tadinho. Jayce, pega pra mim. Sua baixinha. Baixinha, tô rápido. O teu. Ai, pega. Dá. Vem pegar, então. Hum. Hum. Hum? Ai, eu te joguei no chão. Me desculpa. A hora que te bati. Eu não tava esperando por isso. Ah, eu não tenho culpa se já acabou todinha. Me sujou. Agora é limpa. Limpei. Por que tô queimando? O que deu em mim, hein? Se acalmou? Pergunta lá pra Bi. Oh, meu Deus. Olha que ciumenta. Ciumenta? Ah, nunca me pegará com vida. Acredita que eu não tô mais brava? Vem, levanta. Não importa quem seja. Eu nunca vou te trocar. É bom mesmo. O que que eu fiz, mãe? Tu tá louca? O passarinho me contou que hoje você matou a aula. Louca é você que tá conversando com o passarinho. Ai, meu Deus. Havaianas. Por que você matou a aula? Bem, eu e o Jay fomos... Jay! Chip dá oi. Essa foi a primeira vez, eu vou deixar passar. Mas não faça isso de novo. Valeu! Ai, o Jay é tão lindo. Pera! Eu tô gostando do... Cadê o ladrão? Eu tenho o cano e não tenho medo de usá-lo. Mãe, não tem ladrão. Ah, eu já sabia que aqui não tem ladrão nem... O... Ladrão! Tá vivo. Minha mãe foi trabalhar, mas ela pediu desculpas. Tudo bem. Não é a primeira vez que eu apanho sem querer dela. Vamos jogar? Preparada pra perder? Eu que te pergunto. Quem chegar por último é a mulher do padre. Qual é? Não vale. Tu foi primeiro. Ih, meu amor. Hã? Bora ver um filme. Ai, esses amigos são um casal tão fofo. Ah, eu não acho muito não. Eles são melhores amigos. Seria estranho eles namorarem. Eu vou no banheiro. Será que ele diz isso como uma indireta pra mim? Claro que não. Mas se ele pensa assim, eu não tenho chance. Ah, quem é isso? Como não se encantar por mim? Ai, tô ferrada. Vamos lá, né? Oi. Oi. Será que eu posso roubar ele hoje? Preciso muito da ajuda dele em matemática. Divirtam-se. Vamos, JJ. Até depois, linda. Se passou um mês e ele continuava saindo pra ajudá-la em matemática. Mas, às vezes, eu via no cinema, no shopping, na sorveteria. Enfim. Hoje, minha mãe pediu pra ele me levar no posto. Não. Eu não quero. Não. Vou morrer. Oh, meu Deus. Fica calma, garota. Não. Olá. Fica tranquila, que só vai ser uma picadinha. Ai, hoje que eu vou morrer. Só vai de uma vez. Jay, socorro, Jay. Vacina não é motivo pra eu te carregar, não, viu? Mas tá carregando. Hum, oi. Jay, que tal a gente ir no shopping? Não, Bi. Eu tô sempre indo com você pra te ajudar com matemática. Mas você sempre me leva no cinema, no parque, no shopping e nunca quer estudar. Foi mal, mas eu prefiro ficar com a minha melhor amiga. Eu quero falar com a Haggda Soz. Posso? Claro. Te espero na minha casa, viu? Você ainda me mata, Jay. Então, eu gosto do Jay, então, pensei... Em me usar de cupido pra conquistar ele? Não, você só daria uma ajudinha. Faça você mesma, afinal, não é você que quer? Eu entendo. Obrigada, amiga. Talvez, devesse ter ajudado. Que isso, Haggda? Tá achando que tá aí um filme, é? Ela ajuda a outra a conquistar o melhor amigo que ela gosta, mas ele gosta da melhor amiga. Ai, eu podia tentar. Lindo lugar, né? Isso é por vocês. Então. Sim! Não! É, eu trouxe coca. Dá! Por que que você tava gritando? É... Vamos sair hoje? Vamos? Que tal as oito? Fechado. Filha, você só vai sair com o Jay, como normalmente faz. O que foi, minha filha? Eu gosto do Jay, mas somos só melhores amigos. Hum, vou namorar. Mãe, ele não gosta de mim desse jeito. Quem disse? Talvez ele goste, só não te conte. Talvez. Hoje vamos te arrumar linda. E ele vai ter até um ataque cardíaco. Eu vou te sequestrar. Hoje não. Hum! Ai, tu não ri, não? Agatha, você tá roxa. Já deu, né? Enfim. É, eu quero te mostrar um lugar. Aqui é bonito, né? É lindo. Tá gaguejando por quê? Ô, o que que você tá fazendo? Eu tô mexendo no seu cabelo. Sério, Agatha? Você dormiu só porque eu mexi no seu cabelo. Ai, é tão lindo. Eu sei que eu sou lindo, viu? Não precisa ficar me encarando. Convencido. Parece até que ele leu meus pensamentos. Por quanto tempo eu dormi? Acho que eu ia por uns cinco minutinhos. Que vacilo, hein? Dormi durante um encontro. Oh, desculpe. Não sabia que estávamos em um encontro, senhor. Agora sabe. Vem. Opa! O que que foi? Desculpa. Pelo quê? Você nunca fez nada de ruim. Meu Deus. Oi, dona Carol. Oi, Jay. A Agatha já voltou pra casa. E ela pediu pra você voltar também. Ok. Manda uma boa noite pra ela. Oi, dona Carol. Cadê a Agatha? Ela foi na frente hoje. Ah, sim. Obrigada. Ana, tá quase lá. Brotei. Nossos filhos vão casar. Olê, olê, olá. Fala, galera. Hoje vai ter uma festa lá em casa. E é claro, vocês duas estão convidadas. Mas, e a Bianca? Mas, e a Bianca? A Bianca mora lá na minha casa. É, eu sou a irmã dele. Ei, Agatha, tudo bem? Oi, Jay Jay. Ei, Jay Jay, vai ter uma festa lá em casa. Hoje às oito e meia. E você tá convidado. Obrigado pelo convite, mas... Mas, ele não poderia recusar, porque eu não aceito não como resposta. E todo mundo vai, sabe? A Bianca e a May vai. E a Agatha. É verdade, ela também vai. Tudo bem, eu vou. Cheguei, desculpa o atraso. May? Ela tá gatana, né? Em festa, tem que se arrumar, né? Ô, Lucas, bora comer. Oi, Agatha. Oi, Bianca. E aí, vamos dançar, Jay Jay? Vai na frente. Depois eu tô indo. Achou que fugiria de mim pra sempre, é? Desculpa. Só se pede desculpas por algo que... Não se pode voltar atrás. Se você pudesse, voltaria atrás? Não. Ótimo. Pra que beber tanto, garota? Oi, gente. Quem que é essa loirinha aí? Ah, é uma amiga da Bianca. Então, quando começaram a namorar? Ontem de noite. E vocês? Quando vão namorar, hein? Ah, essa gatinha aqui namora comigo uma semana, bebê. Margente? E você, e você, e o Jay? Que mana, eu e o Jay o quê, rapá? Tão achando que eu sou o quê, hein? Eita... Foi uma queda de pressão, ok? Agatha, você sabe que sempre foi minha melhor amiga, né? Sim, e você é o meu. Minha melhor amiga. Quer ser algo mais que isso? Se um dia pudesse, voltaria atrás? Nunca. Galera, não esqueça. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like.